O Museu de Arte Sacra de Pernambuco fica no Alto da Sé, em Olinda. Neste final de semana, abriu a exposição às Marias de Pernambuco, com a presença do arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido. Na cerimônia de abertura, explicações sobre a inspiração no tempo santo do advento, em Nossa Senhora do Ó, nas antífonas das vésperas do Natal. Este Museu de Arte Sacra é um verdadeiro patrimônio cultural do estado de Pernambuco e está agora proporcionando, durante o tempo do advento, a graça de podermos contemplar uma exposição sobre as Marias de Pernambuco. Uma exposição muito bem montada, com um acervo pertencente ao museu e que, de fato, está encantando a todos nós e para podermos verificar a beleza dessas obras de arte feitas com tanta piedade, é uma exposição que nos convida à oração, a nos encontrarmos com Deus através da arte. A exposição é um passeio pelas fases da vida de Maria. São peças dos séculos XVII, XVIII e XIX, feitas por artistas pernambucanos e que fazem parte do acervo do museu. A imagem mais antiga é esta, de terracota. Esta outra é Nossa Senhora do Nordeste. Não foi feita com este nome, mas Dom Helder Câmara renomeou e ficou assim. A arte pernambucana com a riqueza das vestes do barroco, douramento, primor técnico e história. O nosso povo é um povo piedoso e apaixonado por Maria. Então, aqui, eles vão encontrar uma riqueza da imaginária mariana, desse acervo riquíssimo que o máximo pode proporcionar ao povo brasileiro. Não só a Recife, a Pernambuco, mas ao povo brasileiro, porque nós recebemos visitantes de todos os estados do Brasil e também de fora. Na verdade, então é um museu aberto para todos e todas. Todos que vão chegar aqui vão exatamente ter a possibilidade de contemplar esse mistério mariano, nesta exposição voltada para o advento. Na inauguração da exposição, Dom Fernando uniu seus confrades beneditinos presentes e cantou um antífono mariana. O museu foi criado há 43 anos por um beneditino e, desde então, há uma relação afetiva entre a ordem e o belo espaço cultural. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão para a Rede Vida de Televisão.